Tem 13, processo 48.500, 29.94.2012.36, recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. em face do alto de infração número 78.2012 da SFF, em decorrência de inadimplemento com obrigações quanto ao recolhimento de encargos setoriais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 9 de maio de 2012, a SFF emitiu o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, que escreveu uma não conformidade em uma determinação em relação à inadimplência das obrigações setoriais. Em 30 de 5 de 2012, a empresa apresentou suas justificativas quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 16 de 7, a SFF emitiu a I, por constatar que a CELG não havia recolhido o valor de mais de 2 bilhões relativos à inadimplência com diversos encargos, aplicando multa de mais de 12 milhões e 400 mil reais. A inflação foi enquadrada no inciso 18 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. Seria uma multa do Grupo 3. Em 30 de 7 de 2012, a empresa apresentou recurso no qual não nega a transgressão, porém alegou que as dívidas foram quitadas antes da emissão do AI, o que possibilitou o adimplemento e a aplicação de sua tarifa. A empresa passou, nos últimos dois anos, por dificuldades financeiras graves, que a levaram à inadimplência setorial e à não revisão de suas tarifas no período de setembro de 2007 a junho de 2012, não havendo, portanto, vantagens auferidas. A punição imposta não traz para as partes qualquer benefício, valendo apenas para sacrificar mais ainda o agente. E a desproporcionalidade da multa aplicada. E, por último, a multa poderia ser convertida em obra de melhoria para o sistema elétrico de Goiás. Em 9 de 8 de 2012, a SFF emitiu a análise do pedido de reconsideração, que manteve a decisão. Em 20 de 8, o processo foi amedistribuído. Em 7 de 2 de 2012, a CELG apresentou o pedido de reconsideração. Em 24 de 4 de 2013, recebi representantes da CELG e não segue em reunião. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Oscar Alfredo Salomão Filho, representante da CELG-D. Bom dia a todos. O relatório do relator está bastante completo, então vou pular algumas etapas aqui. Por favor. Pode avançar? Aí, falando também desse cronograma aí que aconteceu, já podemos passar, quer dizer, uma inadimplência de 2 bilhões de reais foi paga entre o termo de notificação e o alto de infração. E foi aplicada essa multa de 12 milhões de reais. Próximo. Também ia passar para o próximo, porque já foi falado no voto do relator. Próximo slide, por favor. Então, a CELG já pagou, no ano de 2012, 53 milhões, 54 milhões de reais. E, acrescentado a esses 12 milhões, iria para 64, o que é um valor expressivo comparado com o investimento nosso da ordem de 150 milhões. São 44% dos investimentos que estão pactuados na segunda revisão. Próximo slide. Então, em que pese as dificuldades financeiras, a ANEL e a Agência Goiana de Regulação têm aplicado os altos de infração, mesmo com a empresa estandar de implante, a exemplo do AI 078, relativos a períodos pregressos, 2008, 2009, 2010, em contrapartida das distribuidores que se encontram sob intervenção da MP 577, ou Lei 12.787, estão tendo, vamos dizer assim, uma normalidade, mesmo ainda não estando adimplentes, mostrando um tratamento diferenciado em relação à CELG. Próximo. O que a gente quer pedir, quer pleitear, é uma isenção da penalidade relativa ao AI, ou, alternativamente, aplicação de um valor simbólico, porque, efetivamente, a infração aconteceu, porém, entre a infração e o termo de notificação e o alto de infração, houve o pagamento de 2 bilhões de reais, e, portanto, nós entendemos que, vamos dizer, já não há mais a não conformidade, e, portanto, nós estamos pleiteando ou a anulação ou a aplicação de um valor simbólico, ressaltando que respeitaremos e acataremos a decisão desse pleno. Obrigado. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Primeiramente, como destacar que o recurso merece conhecimento, por ser tempestível. Mas a proposta, eu vi que não coloquei aqui no voto, o não pedido de parecer, porque tem outros três pareceres da Procuradoria sobre as mesmas autoinflações semelhantes, que vou fazer referência aqui no voto. Por isso que eu resolvi acelerar o processo e não solicitar, os casos são aí dentro. Trata-se de descumprimento por parte da CELG-D, dos termos do inciso 7 da cláusula quinta do contrato de concessão 63-2, menos que se refere à de implência com encargos e obrigações setoriais. A empresa, em sua manifestação, informou que estivera passando nos últimos anos por situação financeira muito ruim, mas que após negociações pelo Estado de Goiás, financiamento bancário, foi regularizado sua situação econômica e financeira. Informou ainda que, mesmo antes da emissão do TN, conforme correspondência citada acima e conforme dito aí na sustentação oral, grande parte dos débitos, mais de 1,4 bilhões, já havia sido quitada em 29 de 6 de 2012. A SRE, via despacho de 2.153, autorizou, por causa do dado que foi quitado, a CELG a aplicar suas tarifas em virtude de seu adivinamento setorial, ou seja, já havia pago todos os débitos setoriais. A SFF considerou que os encargos intersetoriais acompanham a parcela A, dos quais a empresa recebe na tarifa, sendo a concessionária, do ponto de vista econômico, mera arrecadadora, administradora e repassadora dos valores. Portanto, nessa perspectiva, ocorre uma apropriação indevida desses valores quando a empresa não os repassa. O adivinamento da pós-ficialização, segundo a SFF, foi considerado na dosimetria, mas não tem o objetivo de suprimir a não conformidade praticada por longa data, conforme atesta o parecer 759 da Procuradoria, que é um deles, que está no processo listado. Não tenho dúvida quanto à infração cometida, no que concordo com a SFF e com a Procuradoria. A empresa proposta, desde 2006, teve 10 a isso por razões semelhantes, que resultou no total de multa que foi mostrada na sustentação oral. Observe, porém, que é muito relevante para efeito da dosimetria o pagamento da multa antes da emissão do AI, até porque era uma multa com a ordem de imprensa, até porque isso teria representado o cumprimento de uma determinação da SFF, que era de pagar. Logo, é uma situação um pouco diferente dos AIs anteriores, e acho que foi também atendido o princípio educativo do ato de fiscalização, que foi a retomada da adimplência. A multa aplicada no AI, esse que nós estamos discutindo, corresponde a 0,5% da receita operacional líquida. Ademais, no que se refere à empresa ter oferido ganhos com a sua inadimplência, o fato de ter a mesma ficado adimplente antes mesmo do AI ser lavrado, permite por si só alterar a dosimetria, pois esses possíveis ganhos foram minimizados. Da mesma forma, pela mesma razão, seria menor também o efeito à abrangência da infração, o que permite atuar na dosimetria da multa. A SFF, segundo a análise do pedido de consideração, argumentou que na definição da dosimetria, já teria considerado o fato da empresa já ter ficado adimplente com as obrigações setoriais. Não foi isso que eu verifiquei. Por exemplo, no caso dos AI 025-2007 e 006-2010, ambos da SFF, lavrados quando a CELG permaneceu inadimplente, as multas corresponderam a 0,25% e 0,025% da receita operacional líquida, respectivamente. O dessa multa, como eu disse aí, dois parágrafos acima, foi 0,5%. Nesse contexto, tendo que a multa deve ser reduzida. Em manifestação, a empresa solicitou que caso não fosse anulado o AI, que a multa fosse reduzida para o percentual mínimo do grupo 3, ou seja, segundo a CELG-D, de forma equivocada, de 0,11% da receita operacional líquida, que corresponderia a mais de R$ 2.700.000. Mesmo assim, entendo ser ainda muito elevado, opinando pela redução para R$ 1.245.274,68, que corresponde a uma dosimetria de 0,05% da receita operacional líquida. Diante do exposto, do que consta do processo aí listado, voto por conhecer no método de aprovimento parcial o recurso interposto pela CELG-D, reduzindo a multa para R$ 1.245.274,68, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu teria alguns comentários. Primeiro, eu queria reforçar a importância que está dito no próprio voto do doutor Edvaldo, e menção lá da SFF, mas a importância das empresas manterem o pagamento dos chamados itens da parcela A. Porque, de fato, pela lógica tarifária, isso é coberto pela tarifa e cobre o valor corrente. Na medida que, por alguma razão, a empresa fica inadimplente, acumula valores, depois a tarifa não cobre mais isso. Então, acaba virando uma bola de neve, que a empresa se vê com dificuldades em regularizar esse passado, que foi o que aconteceu com a CELG. Tradicionalmente, a CELG tem uma situação de inadimplência, e, às vezes, se tornava adimplente no momento do processo tarifário, depois voltava à condição de inadimplência, e virou uma dificuldade, isso transformou numa dificuldade financeira quase que intransponível para a CELG, a não ser pela ajuda, vamos dizer assim, do próprio acionista em aportar recursos. Porque, com geração própria de caixa, ela não conseguiria pagar. Então, é uma questão que vira um problema estrutural. Portanto, essa vigilância da SFF e a próprio rigor da lei, até de proibir a aplicação do processo tarifário quando a empresa está inadimplente, eu acho que está absolutamente correta e deve ser mantido. Também foi mencionada na sustentação oral uma eventual não-isonomia com as empresas que estão sob intervenção, mas essa não-isonomia decorda a própria lei. A própria lei já coloca uma situação excepcional para as empresas que estão sob intervenção, inclusive afasta a aplicação do dispositivo lá da Lei 8.631. Então, esse tratamento não-isonômico com relação a essa questão das obrigações intrasetoriais, a própria lei que contemplou essa situação. Portanto, a ANEL não poderia tratar a CELG e qualquer outra empresa da mesma forma daquelas que estão sob intervenção, porque essa diferenciação foi estabelecida pela própria lei. E, por último, com relação a essa questão que o doutor Edvaldo coloca da dosimetria. É claro que eu também entendo que não o fato da empresa ter quitado a sua obrigação posteriormente à fiscalização ter detectado a infração, mas antes da emissão do AI, não descaracteriza a infração. A infração continua caracterizada. Agora, eu entendo também, como doutor Edvaldo, que a dosimetria deve cuidar dessa questão, porque faz diferença se a empresa pagou a obrigação dela entre a emissão do termo de notificação e a emissão do AI, e eu, pelo que o doutor Edvaldo demonstrou aqui, aparentemente a área, apesar de ter afirmado que fez isso, os números não apontam nessa direção. Então, eu entendo que essa revisão da dosimetria, ela é oportuna, sim. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Então, eu também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por conhecer e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto pela SEG, distribuição, reduzindo a multa para R$ 1.245.274,68, que deve ser atualizada nos termos da legislação vigente. Próximo.